Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E meu, tipo, toda vez eu tenho um sonho mó estranho, meu. Que tipo, eu moro no Maitá, meu. Eu gosto de gritar, meu. Muito louco, psicóloga. Também eu queria que eu imitasse o que mesmo. O Vilker narrando uma corrida do Barrichello. Está aí o Barrichello. Vai chegar, vai, opa, sai uma fumaça do carro. Não, o Barrichello não foi dessa vez ficar em segundo lugar. O segundo lugar tem uma importância muito grande no cinema, que é o do Quadro Juventus. Lógico, lógico. É isso aí, concordo. E pra finalizar, ele pede também... Ah, não, tem o Roberto Carlos como professor de matemática. Rapaziada, agora vou ensinar pra vocês uma nova fórmula matemática, hein? Vamos pegar esse três e dividi-lo por três. Resultado? Vai dar um um. Botemos também, por que não, o Cid Moreira como personal trainer. Agora faz o exercício direito. Abduz o abdômen. Agora bota as nádegas pra funcionar. Faça esforço no bem, no gain. Seria isso, né? Ah, rapaz. Seria isso, bacana. Agora também o e-mail do Paulo Vitor Ferreira de Bauru. E aí, Marcelo e aqui, eu gostaria que vocês falassem sobre o império do fast food no mundo. E também o e-mail na mesma linha da Stephanie de Curitiba. Ela fala que trabalha numa rede de fast food e gostaria que a gente falasse sobre isso. Então vamos falar sobre isso? Ué, vamos, vamos falar. E aí, como é que é? Fast food, é legal? E aí, fast food, fast food, o negócio é o seguinte, meu querido. A fast food é legal, pode ser legal. Mas é uma coisa louca no fast food. Você é uma coisa louca no fast food? Fast food, F2, 14, 21. Ok, senhor. Com gelo ou sem gelo, senhor? Congelo. Ah, então só um minuto. NN. Como é tão difícil comprar água assim? Pô, o que que tá acontecendo? O que que tá digitando ali? O cara tá no MSN, entendeu? Fala, senhor, por favor, eu queria uma água. Só um minutinho. Andressa, vou ter que desligar, tem um cara pedindo uma água. Sim, uma água. Congelo ou sem gelo, senhor? Pera aí, só um minutinho. Andressa, vou ter que ir mesmo, ele está pedindo o gelo. É isso que acontece. Que? Só a denúncia que eu queria muito fazer pra ele. O balcolista, quando ele tecla mil coisas pra te dar uma aguinha, cara. Não dá, né? Malditos, malditos, tecladores. Pô, que brincadeira. Eu fico também apavorado com o gerente que tira onda e se acha o máximo. Só porque ele tem um cartãozinho que libera ali a gaveta do dinheiro, sabe? Ah, só um minutinho. Uma água, senhor? Pera aí. Ih, pera aí, só um minutinho. Ô, praxé diz. Aí vem o praxé diz. Que que é, hein? Ô, que que é, minha filha? Pera aí, só um minutinho. Vai, dá licença. Pronto. E eu, inclusive, acabei de quebrar na tecla. Olha aí. Legal, quebrei uma tecla. Muito bem, mas não tem problema, não. Tô descontidando o problema mesmo assim. Não é, quiabo? Isso são coisas... É, rapaz, e praxé diz tira onda. O praxé diz tira onda, né? Agora vim pensando uma coisa aqui. Depois eu te falo. Uma surpresinha pro quiabo que eu tô aqui pensando aqui. Tô aqui bolando. Acho que tem tudo a ver. É, tem tudo a ver. E aquela galera que cozinha pra você no restaurante? Eu tenho uma esperança que é você seja higiênico. Eu quero muito que a pessoa que cozinha pra mim seja limpinha, entendeu? É, não fique tirando meleca na hora de fazer o prato lindo, né? Não é porque, imagina, o cara vai ao banheiro, né? Dá aquele barro, hein? Aí o que acontece? O cara vai lá, lava a mão meio porca-me, não lava a mão direito. Você aqui tira aquele melecão, dá aquela coçada, né? Você sabe bem onde. Aí vai cozinhar a sua salada. Vai manipular o seu alface. Não é o que acontece? Ah, meu Deus. Aí vem tudo pra dentro do nosso organismo. Aí você já sabe, né? Au! Au! É o coliforme fecal. Quero viver! Au! Au! É o coliforme fecal. Tá presente na comida. Tá presente em todo mundo. É o coliforme fecal. Deixando tudo imundo. Au! 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 O bandido da infecção. Bom, visite a nossa cozinha aqui do 15 Minutos. Se você quiser, você pode, tá? Afinal de contas, toda cozinha brasileira está franqueada à visitação do cliente desde 1994. Né? Então, desde 1994 você pode, seu direito, amigo, visitar a cozinha do restaurante. Mas quem que vai na cozinha dos outros visitar a cozinha dos outros? Cozinha de restaurante é que nem passado de namoro. Quando você conhece, você não come mais. Se a primeira coisa chata é quando você chega na loja dessa de fast food, você vê uma foto do sanduíche, meu amigo, sanduíche, tá lindo, o sanduíche tá maquiado, o sanduíche tá suado na medida perfeita, tá iluminado. O sanduíche é um glamour do sanduíche. Meu amigo, o sanduíche é o sanduíche. É que nem site de acompanhante, né? Você olha, maravilha na hora H não é nada daquilo, né? O pessoal tá enganando a gente, né? É uma enganação isso. Seus malditos enganadores! Então não caiam nessa farsa! É isso aí! É uma farsa, tá bom? É! Porque você tá sendo enganado. Você acha que não tá sendo enganado? Acho que é isso aí. Então mostra essa foto aí que nós temos. Olha aí, ó. Ahá! Se você, meu amigo, acha que isso aí, né, que vai lá, vai comer, vai se dar bem, não. Tá, é enganação. É foda. Não confia nisso, tá bom? Agora eu vou perguntar pra você um negócio. Qual o melhor prato que você sabe fazer? Hum? Ó, o melhor prato que eu me duvido sei fazer. Ah, eu faço um arrozinho integral com alho, cebola, picadinho, tempero, beliça. É uma picanha assada. É a receita. Tudo crocante banhado em óleo. Panqueca de carne moída com molho de tomate em cima que fica, ó. Omelete. É, misto quente. Ah, eu pico todos os tomates, queijo branco, queijo amarelo, presunto, misturo com ovo e coloco lá. Ovo cozido. É lasanha. Eu coloco ele na água, aí eu deixo a água ferver, aí eu descasco e já não sozinho como. Coloco na panela e misturo tudo e daí vira o brigadeiro. Ah, rapaz, olha só que coisa. Ué, cadê você? Voltou aqui. E desculpa, já voltou. Agora eu quero uma surpresinha pra você, gente. O negócio é o seguinte, nesse mês de junho, tá? Que tá em qual estamos agora. Nós vamos ter o nosso funcionário do mês, não é? E o nosso funcionário do mês do mês de junho é você, Kiara. Ah, que maravilha. Funcionário do mês, tá? Vou até colar aqui. Aliás, ó, depois no intervalo eu vou fazer uma chamada aí pra você que quer virar funcionário do mês, tá bom? Até daqui a pouco. Vai, rapaz, eu sou funcionário, trabalhei direito esse mês, mano. Pô, demais, irmão.